Olá, amigos! Quarta-feira, dia 24 de março de 2021. O AgroLink News já está no ar. Aqui na pauta do programa, nós vamos falar sobre a colheita da soja no estado do Mato Grosso. Vamos também falar sobre os investimentos em tecnologia para reduzir as perdas nas produções brasileiras. No setor de proteína animal, nós vamos falar sobre a produção de ovos no país. Também destaque para a cadeia do mel no estado do Paraná. Muitas informações, então, portanto, serão destacadas a partir de agora. Eu convido a todos a acessarem o nosso portal agrolink.com.br. O portal traz as seguintes manchetes. Na economia, o PIB do agronegócio deve subir 2%. A nova estimativa leva em conta as projeções atualizadas para a produção agropecuária, isto como um todo. Já o relatório do Robobank apontou altos preços da cana-de-açúcar. A commodity está sendo negociada a R$ 100,00 a saca desde o ano passado, enquanto o etanol chegou a R$ 2,90 neste mês de março. No setor lácteo, o mercado dá sinais de recuperação. Boa notícia para a cadeia leiteira, hein? A reação começou após sucessivas quedas do preço pago ao produtor. E a suinocultura 4.0 também pode impactar a produção brasileira. As especialistas já avaliam que está acontecendo a primeira onda de mudanças tecnológicas neste setor. Finalizando as principais manchetes do agrolink, destaca as exportações de ovos, que registraram uma forte alta já nestes primeiros meses de 2021. Os embarques do setor recuperaram patamares equivalentes aos do ano pós-pandemia. Estas e outras notícias, reforço, você encontra lá em agrolink.com.br. Visite o nosso portal e fique muito bem informado. E agora nós vamos falar sobre perdas na agricultura. A multinacional Bayer está selecionando startups brasileiras e também de outros países latino-americanos para apresentarem soluções a fim de reduzir a perda de alimentos em diversas fases da cadeia agrícola. Este enfoque será dado para as culturas do tomate, melão, folhosas, entre outras. E o gerente de projeto da área de inovação aberta da divisão agrícola da Bayer no Brasil, André Fucugaut, ele explicou as diferentes etapas que influenciam nas perdas agrícolas. Diria que as principais causas podem ser divididas em dentro ou fora da fazenda. Dentro da fazenda, consideramos produtos fora do padrão comercial ou afetados por doenças de pragas. E fora da fazenda, transporte e qualidade do produto. Este é o tamanho da oportunidade que identificamos, pois temos uma carência de dados no nível do agricultor para mensurar e direcionar as tomadas de decisão. Temos um levantamento mais abrangente por região e por cultura da FAO de 2019, na qual é relatado que na América Latina perdemos em torno de 13% nessa etapa. E, em relação às culturas, se destacam raízes e tubérculos com 25% e frutas e vegetais com 22% de perda. Fucugaut também indica quais são os caminhos para se reduzir estas perdas na lavoura. Hoje temos alguns meios para minimizar as perdas, desde o melhoramento genético, promovendo maior resistência a transporte, tolerância a pragas e enfermidades do solo, até o uso de técnicas agronômicas, aliando a do baçal equilibrada e proteção de cultivos, seja químicos, biológicos ou bioestimulantes. Os avanços do sistema de produção e colheita também ocorrem com a utilização de tecnologia e automação. A Bayer atua em toda a cadeia, se posicionando com destaque nas tecnologias digitais, no melhoramento genético e na proteção de cultivos. Este, então, é o gerente de projeto da área de inovação aberta da Divisão Agrícola da Bayer no Brasil, André Fucugaut. Mais informações sobre esta iniciativa da multinacional estão lá em agrolink.com.br E como eu havia destacado na abertura do programa, agora vamos falar sobre a colheita da soja no estado do Mato Grosso. Eu faço contato agora com o gerente de inteligência de mercado do Instituto Mato Grosso de Economia Agropecuária, o IMEA, Cleiton Gauer. Obrigado pelo contato. E eu inicio esse nosso bate-papo lhe perguntando qual a expectativa para a conclusão desta colheita do grão em Mato Grosso. Bom, de modo geral, a colheita está chegando na reta final. Até a última semana a gente ultrapassou a marca dos 90% do estado. Restam ainda algumas áreas que a gente deve salondar pelo menos por mais 15 a 20 dias aqui no estado até a conclusão do processo. Nesse momento, a gente vem acompanhando muito perto principalmente umas áreas que tiveram impacto maior por conta das chuvas. Ele puxado principalmente pela concentração de semeadura e pelo excesso de chuvas, dando um atraso principalmente na questão da produtividade e na questão da qualidade desses grãos. Mas, de um modo geral, a gente avalia com uma produtividade muito parecida ou muito próxima do que a gente vem projetando. Claro que esses números precisam ser finalizados, mas até o momento, o último dado atualizado que a gente tem é uma área no estado de 10,3 milhões de hectares, uma produtividade de 57,8 sacos por hectare e uma produção muito próxima das 35,7 milhões de toneladas. Então, um leve aumento em relação ao ano passado, praticamente 1% em relação à safra anterior. Mas esse cenário, claro que a gente está consolidando isso. No próximo mês, a gente faz a pesquisa junto aos produtores até realmente chegar nesse número final lá com os dados diários da satélite e a produtividade consolidada com todos os agentes da cadeia. E com relação à soja que já estava estocada, toda ela já foi comercializada? Certo. Dessa safra agora que a gente está colhendo, então o produtor já comercializou 75%. Demorou um pouco para essa soja entrar, principalmente nos armazéns, até a gente viu tanto a movimentação dos portos, reorganização de cargas, mas o produtor já comercializou uma fração bastante significativa da safra. Se a gente olhar, em comparação a safra passado, está praticamente nos mesmos patamares e um pouco acima, praticamente 10%, 10 pontos percentuais, acima da média dos 5 anos para o mesmo período. E como está o comportamento do mercado em relação à soja neste momento no Brasil? Bom, o mercado aguardava a entrada dessa soja no mercado, principalmente para fomentar a demanda chinesa que vinha aguardando desde o início do ano. Realmente, esse início de semeadura atrasada vai prejudicando o mercado como um todo, mas agora o Brasil, e principalmente o Mato Grosso, começa a colocar essa soja disponível tanto no escoamento quanto no mercado, digamos assim, para ser comercializado. Então, demorou um pouco, mas o Mato Grosso conseguiu recuperar, digamos assim, todo esse volume disponível aqui do Estado. Agora, o senhor, como um dos porta-voz do IMEI, enxerga como esses atrasos consideráveis que ocorreram durante os trabalhos de colheita, estes aspectos devem impactar como na produção da soja? De modo geral, se a gente comparar com a safra passada, a gente já projeta, sim, uma redução. Então, se a gente olhar antes a safra de 19 a 20, onde a gente passou, basicamente, o recorde de produtividade médio do Estado de 59 sacos para hectare, a gente projeta uma redução de um pouco mais de 2% em relação a safra passada, culminando naqueles 57,8 sacos por hectare. Então, principalmente no produtor, o mercado aguardava ansiosamente, principalmente lá no começo, por conta que ele traz chuvas, umas chuvas irregulares ao longo do Estado, mas que, se a gente, acompanhando e olhando todo o ciclo de desenvolvimento, principalmente as sojas de desenvolvimento mais tardio e de ciclo maior, acabaram sendo beneficiadas e compensando, principalmente, as perdas lá daquelas cultivares de ciclo mais curto, que foram semeadas bem no início da janela, lá em meados de outubro, aqui no Estado. Está aí, portanto, essa entrevista com o gestor de inteligência de mercado do EMEA, o Clayton Gower. Agora, nós vamos falar sobre a produção de ovos no Brasil. Em 2020, foram produzidos quase 4 bilhões de dúzias de ovos. E a repórter Aline Merladetti nos traz mais detalhes. A atividade nas granjas de ovos seguiu aquecida em 2020, Rivas. Segundo dados divulgados pelo IBGE, a produção de ovos de galinha foi superior a 3,9 bilhões de dúzias, apresentando um aumento de 3% em relação a 2019. Na comparação mensal entre 2020 e 2019, houve alta em 10 meses do ano, com destaque para fevereiro, com mais de 20 milhões de dúzias. O resultado foi influenciado pelo aumento do consumo do produto em meio à recessão instaurada por conta da pandemia. Por outro lado, houve um incremento significativo nos custos de produção do setor. O aumento da produção foi notado em 18 dos 26 estados da federação, com destaque para São Paulo, que continua liderando com quase 30% da produção nacional de ovos, seguido pelo Paraná. Do portal AgroLink, Aline Merladetti. Obrigado pelas informações e da produção de ovos. Vamos falar sobre o mel no estado do Paraná. O estado já iniciou o ano de 2021 como o segundo maior exportador brasileiro do produto e o repórter Rudy Bagatini nos traz mais detalhes. Nos dois primeiros meses de 2021, o Brasil exportou 8.891 toneladas de mel in natura. O volume é 112,4% superior às 4.186 toneladas do mesmo período em 2019. O faturamento cresceu de US$ 8,121,000 para US$ 29,151,000. Os dados são do Agrostate Brasil, ferramenta que reúne números de exportação e importação de produtos agropecuários. Neste cenário inicial do ano, o Paraná se destaca como o segundo maior exportador. O Piauí está na primeira colocação com 2.825 toneladas e recursos de US$ 9,830,000. Como no ano passado, os Estados Unidos continuam como principal destino para o mel brasileiro com 87% do volume exportado. O faturamento nacional foi 44,1% maior, chegando próximo a US$ 100 milhões. Repórter Rúdi Bagatini. Está aí, portanto, cadeia forte do mel no estado do Paraná. Agora vamos aos indicadores econômicos. Nesta quarta-feira vamos atualizar o mercado do arroz, a saca de 50 quilos do grão, sendo negociada a R$ 85,85 em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Em Pelotas, também no estado gaúcho, R$ 89,35 é o preço do arroz. Em Paranavaí, no estado do Paraná, R$ 87,32. E o arroz sendo negociado em Santa Catarina, no município de Turvo, a R$ 84,35. Com essas informações, meus caros, o AgroLink News fica por aqui. Amanhã nós temos um novo encontro marcado. Até lá.